A Anvisa alerta que o comércio de medicamentos com propriedades terapêuticas não autorizadas como emagrecedores é ilegal. Esses produtos podem ter substâncias que oferecem grande risco à saúde. Quem nunca tomou um chazinho inocente indicado por uma amiga com a promessa de emagrecer sem dieta? Isso é muito mais comum do que se pensa, mas essa atitude, aparentemente inofensiva, pode custar a vida. A toxidade de algumas substâncias paralisa o fígado, que deixa de filtrar o sangue. E a corrente sanguínea envenenada causa a inflamação de outros órgãos. Por isso, essa hepatologista alerta que um produto natural pode fazer tão mal quanto qualquer outro produto sintético. Sempre questionar a real necessidade daquilo, nunca usar sem um acompanhamento médico, sem fazer o controle depois. E sempre suspeitar, né? Quando, assim, tem substâncias, muitas substâncias juntas, evitar grandes quantidades por tempo prolongado. Foi um produto chamado 50 ervas emagrecedor que causou a morte da enfermeira Edmara Silva em São Paulo na semana passada. Após consumir o chá, ela teve um hepatite fulminante. O produto está proibido pela Anvisa desde 2020 por conter ingredientes como chapéu de couro, cavalinha, sene, dente de leão e pau-ferro. Espécies vegetais autorizadas apenas em medicamentos fitoterápicos e não em complementos alimentares. Qualquer produto com propriedades terapêuticas só pode ser comercializado no Brasil com autorização da Anvisa. E esse comércio só pode ocorrer em farmácias ou drogarias e não pela internet. A agência alerta a população para não usar produtos que possam colocar a vida em risco. Verifique se o produto está devidamente registrado ou notificado junto à Anvisa. Muitas vezes esses produtos são vendidos, comercializados e tem propaganda que fazem essas promessas relacionadas a emagrecimento, ganho de massa muscular, perda de peso, melhora da potência sexual. Mas desconfie se esses produtos já trazem essas soluções milagrosas para problemas que muitas vezes são muito complexos. Para saber sobre o registro de medicamentos é só acessar a página da Anvisa que aparece aí na sua tela.